Ai, que cubo linda Olá do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart No vídeo hoje, trazendo mais um vídeo insano pra vocês Como vocês viram no título do vídeo, ou na thumb Sim, a Apple pode trazer um dos melhores aparelhos pra jogar Free Fire em 2021 Vai lançar aí o seu iPhone SE Plus Ou iPhone SE 2021 Não sei o nome Possivelmente com o mesmo corpo aí do iPhone 8 Plus E eu vi esses rumores aí no canal do meu amigo Rodrigo Moreira Eu vou deixar o link do canal dele fixados aí nos comentários Sobre esses rumores aí E por que, mano? Eu tô falando que ele vai ser um dos melhores aparelhos aí pra jogar Free Fire em 2021 Pra você que não sabe, mano, eu tenho um iPhone 8 Plus Ele é um dos melhores aparelhos pra jogar por conta da sua sensibilidade Eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês aí algumas jogadas que eu fiz com esse aparelho aqui E muitos youtubers, muitos ProPlays aí utilizam esse aparelho pra jogar por conta do seu tamanho de tela Tem uma boa pegada, é bem confortável na mão E realmente a fluidez e sensibilidade dele é bem legal E possivelmente, galera, como o Rodrigo falou, mano Esse iPhone SE vai vir aí com processador do iPhone 12 Então vai ser, cara, vai ser o iPhone 8 Plus com processador melhor, velho É, pô, por favor, só bota mais bateria, mano Que vai ser o aparelho das galáxias, velho Então eu tô muito ansioso pra ver esse aparelho Então, galera, se você quer comprar o iPhone 8 Plus Dá uma relaxada aí Que provavelmente em abril Assim como o Rodrigo Moreira Vocês vão ver lá no vídeo dele, ele comparando tudo certinho É só especulação Mas provavelmente em abril vai vir aí O iPhone SE Plus São especulações Mas se vier, cara Mano, o Apple vai bagaçar, mano Vai ser um dos melhores A gente vai tentar trazer aqui pro canal Então acompanha o vídeo que eu vou jogar hoje com o Mini Dream Tamo junto, meu piva Vamos jogar aí Vou mostrar pra vocês Como é jogar no iPhone 8 Plus em 2021 Imagina no iPhone SE Plus, mano Eu ia falar Galaxy S10 Mas, mano, bora que bora Rodrigo, mano Mano, tu é top Valeu pela informação Vai ajudar a galera demais aí do Free Fire Galera, então dá uma esperadinha aí Que vai vir muito top o aparelho E agora, bora jogar um pouquinho aqui no iPhone 8 Plus Pra vocês verem aí a qualidade desse carinha aqui Tamo junto, é nóis Bora que bora Que o vídeo de hoje tá insano Sensibilidade insana Depois eu vou trazer Minha sensibilidade Lembrando Vai lá no canal do Rodrigo, mano Depois ele comenta Vim pelo tech, beleza Vamos fazer uma chuva lá Nos comentários dele lá Ele não vai entender nada Tamo junto, é nóis E bora que bora, mano Eita, esse iPhone SE Plus Só bora, filho Vem logo, meu piva Ah, e veja aí o desempenho do iPhone 8 Plus Como é que tá Insano, tropa Toma, capa, DT1 Já virou o toque Cadê o amigo dele? Deitei um Marcado tá um tiro Aqui marcado, mano Tomei costa Não vi da onde foi Ó, cara aí Ave Maria É o que eu tava precisando Tem outro chegando Tá onde? Vamos aqui pra PEC Vem Ó, tem cara aqui em PEC Antena Calma Ai, que quilo linda Que quilo linda, velho Essa foi linda Ai, que lindo Cara em cima Tem pistola? Mano, é aquele mesmo Mesmo cara, mano Toma Nem inalador, não? Não Nada Respeita, pô Sou a linda, filho Cadê a mina? Cadê a minha mina? Vou explodir minha mina Como sempre É isso aí, tropa Deixa o likezão, filho Daquele jeito Não dá Sense do pai Tá on, filho Não tem Ah, ó Na escola Cuidado Uns trechos Que é da Alice Capa e um Vai, fica aí Que eu vou Puxar aqui Ou direita Sei lá Cuidado O cara tá aí contigo Sumiu Pode pegar a grana? Pode Eu acho que correu Deve tá acelerado Vou tá acelerado Caso de branca não Ai, na cara Que, mano? Pode deixar que eu frio Beleza, meu pito É que eu tô jogando aqui Tem um lá na frente Bora Vamos lá nele É que eu tô aqui no 4G, mano Ai, tá meio Tô meio bugado Bora Caraca, eu dei trilhões, mano Naquele outro cara Ai Dois xizinhos Insano Do pai Tá com Ó, tem cara lá O que? Eu tô aí Tô cheirando Eita É, é como isso O cara tem que pular Na guarda Tamo junto É nóis Minha tropa Daquele jeitão Insano Galera, deixa o like Se inscreve no canal Que no canal do Texas É só conteúdo top Tamo junto Tropinha É nóis Valeu Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau